Nesse vídeo eu vou te contar sobre Jane Avers e ir atrás da estação. Oi gente linda, bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Mariel, mas bora para o que interessa. Vamos começar com Jane Avers. Abriu, abriu, com essa obra. Vamos primeiro falar do autor. Henri Marie Raimond. Foi um pintor pós-impressionista francês que ficou conhecido por pintar a vida boêmia em Paris. Boêmia não é nada mais nada menos do que ter um estilo de vida simples, prático, descontraído e alegre. Como curiosidade ele revolucionou o design gráfico dos cartazes publicitários, ajudando a definir o estilo que viria a ser a arte nova. A Jane era uma prostituta de Paris que ficou famosa graças aos cartazes publicitários que o Henri fez para ela. Ela foi uma grande amiga do artista e encomendou esse cartaz publicitário para o Henri para anunciar o seu show de cabaré no Jardim de Paris em 1893. Logo acima da gravura a gente encontra o nome dela no cartaz, já para deixar bem claro de quem se trata. No cartaz a gente vê a Jane executando um passo de dança com uma das pernas levantadas e um vestido que tem algumas saias da cor laranja, amarelo e branco, para combinar com seu cabelo e com o ladereço que ela carrega na cabeça. Ela aparentemente está em um palco. Logo embaixo do cartaz a gente vê uma mão segurando o instrumento e do lado direito a gente vê o que parece ser um rosto de perfil assim de lado, lendo a partitura que se encontra, tipo, atrás da mão, como se a pessoa estivesse lendo a música que estivesse tocando e que a Jane está dançando. O que faz todo sentido, porque o cartaz tem o objetivo principal de trazer pessoas para o show da Jane. Agora vamos para a segunda obra. Atrás da Estação. Primeiro fala do seu autor. Henri Carté-Bresson. Foi um fotógrafo e desenhista francês. Bom, pela primeira vez nós não temos uma pintura, mas sim uma fotografia. Ele tirou essa fotografia bem na hora que um cara estava pulando uma poça de água. A técnica que ele usou é impressão em prata coloidal. Faz parte da foto grades, semicírculos, uma escada caída, que produzem uma simetria também refletida na água. Tudo em preto e branco. A foto foi tirada em 1932 em Paris, atrás da Estação São Lázaro, por Bresson, que estava olhando através da câmera por um buraco da grade e foi surpreendido com esse momento, que se tornou um dos registros fotográficos mais famosos. O mais legal é que se você observar no canto direito da fotografia, a gente vê em um cartaz uma bailarina dando um salto, assim como um homem no primeiro plano dá um salto. Na foto encontramos um homem misterioso no plano de fundo desta fotografia e também observamos um relógio que fica logo atrás também, que provavelmente é da Estação. Mas o foco mesmo é no homem que fica eternizado pulando a poça de água. O foco é no homem que pula. É isso. Não sei se é possível resumir mais essas obras, mas vamos para os mapas mentais. Primeiro nós vamos falar da Jane Avion. Seu autor é Henri Marie Raimond. Ele foi um pintor pós-impressionista francês. A Jane era uma prostituta de Paris que ficou famosa por conta dos cartazes que o Henri fez pra ela. Na gravura a Jane executa um passo de dança. Ela está com um vestido que tem três saias, aparentemente uma laranja, outra amarela, outra branca, pra combinar com o seu cabelo e com o adereço que ela carrega na cabeça. Ela parece estar em um palco. Logo embaixo a gente observa uma mão que segura o instrumento com um rosto de perfil lendo a partitura. O objetivo do cartaz é trazer as pessoas para o show de cabaré que a Jane ia fazer no Jardim de Paris em 1893. Atrás da estação. Seu autor é Henri Burson. Ele foi um fotógrafo e desenhista francês. A técnica que ele utilizou é impressão em prata coloidal. A foto foi tirada em 1932 em Paris, atrás da estação de trem de São Lázaro. Na fotografia é capturado um homem pulando uma poça de água. Na foto a gente encontra grades, semicírculos e uma escada caída, todos refletidos também na água. Tudo em preto e branco. Na foto também observamos um homem misterioso atrás e também um relógio que poderia ser da estação de trem. O legal é que o homem que pula faz referência ao cartaz da bailarina que também dá um salto. É provavelmente um cartaz de circo ou alguma coisa do tipo. A foto se tornou um dos registros fotográficos mais famosos do mundo. O foco mesmo dela é no homem no primeiro plano pulando a poça de água. Então é isso gente linda. Muito obrigada por ficarem até aqui. No meu canal tem vídeo toda quarta-feira, meio-dia, sobre as obras do Paz 2 ou do Paz 3. Se você ficou com alguma dúvida pode deixar nos comentários que eu vou tentar te responder. Se você gostou desse vídeo por favor deixe um like para ele chegar a mais pessoas que gostem ou precisem desse conteúdo. Se você quiser ver mais vídeos assim por favor se inscreva e não esquece de ativar o sininho de notificação para você não perder um vídeo. Tchau! A fotografia tornou-se um dos registros fotográficos. A fotografia se tornou um dos registros fotográficos. Foi ótimo. A fotografia tornou-se um dos registros fotográficos. A fotografia tornou-se um dos registros fotográficos.